Olá gente, resolvi hoje trazer para vocês um quentão, que delícia, muito saboroso e com esse friozinho que está fazendo ele cai muito bem, também ele serve para as festas que estão chegando aí, as festas juninas, usam muito, muito, muito esse quentão. Então vamos fazer essa delícia? Olha gente, para fazer o nosso quentão delicioso, eu tenho aqui uma laranja, eu botei duas maçãs porque são pequenas, é uma maçã grande, um limão, um pedaço de gengibre, mais ou menos 100 gramas, dois paus de canela, uns 10 cravos da Índia e também coloquei aqui capim limão ou capim santo, como seja, como vocês conhecem aí. Então vamos começar? Vou começar aqui cortando meu gengibre. Você pode cortar em rodelinha, você pode cortar em pedacinhos, você pode ralar, como você quiser. Eu estou usando meu gengibre com casca, tá? O gengibre ele é muito bom para problemas respiratórios também, né? Não vou dar uma aula aqui não, sabe? Mas vou dizer alguns benefícios aqui. A laranja também é muito boa para a gripe, ela tem vitamina C. E você vai cortar a gengibre ou a laranja também em rodelas. Agora você não pode deixar nenhuma semente. Eu vou tirar a semente. Minhas frutas estão todas lavadinhas. Gente, vocês não esqueçam de tirar a pontinha, tanto da laranja quanto do limão, tá? O limão pode ser qualquer um que você queira. Também tira todas as sementes. Se você deixar a semente, ele vai amargar. E não é o que a gente quente, que é um quentão bem delicioso, tá? Que tem a sementinha e eu estou retirando elas. Agora nós vamos cortar as nossas maçãs. Já abri aqui no meio. E estou tirando aqui todas as sementes também, porque nada pode ficar com semente. Do mesmo jeito. A maçã você corta do jeito que você quiser. Você pode cortar ela em pedacinhos, em cubos, como você quiser. Pronto. Agora que todas as nossas frutas estão cortadas, nós agora vamos fazer a nossa calda. A calda do quentão. Vamos lá. Bem, para fazer a nossa calda, nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar. E eu vou colocar aqui na panela. E também vou precisar de um litro de água. Vamos acender aqui o fogo. É como fazer uma calda para um pudim, tá? E vamos deixar ela aqui derretendo. Desculpa, gente. É uma xícara e meia de açúcar. Eu errei aqui. Aqui está derretendo. Derretendo bem. Daqui a pouco está todo derretidozinho. E aí vamos começar o processo da água. Agora eu peguei uma colher maior. Para começar a colocar a água. Para eu não me queimar, certo? Nesse processo aqui eu coloco mais um pouco de água. E com esse açúcar, assim, eu vou colocar as minhas frutas. Colocar o pavacanela. Colocar o pavacanela. Os cravos. Colocar a folha. De capim cidreira, capim santo. Como você achar é melhor. Ele aqui, ele vai dissolver, tá? E eu vou começar a colocar as frutas que eu cortei. Gente, esse quentão fica muito, muito saboroso. Para quem está gripado. Você vê que tudo que está aqui dentro é para uma pessoa também que está gripado. Nesse frio. Esse aqui não vai levar álcool, tá? Se você quiser botar álcool, você pode botar. Mas esse aqui não leva álcool. Eu vou colocar agora o restante da água. E vou deixar ele ferver por uns 10 minutos. E aí depois eu volto aqui. Para a gente ver como está o nosso quentão. Pronto, gente. Nosso quentão já ferveu aqui. Durante 10 minutinhos. Agora nós vamos tirar. Vamos colocar uma jarra. Uma xícara. Para a gente tomar um pouco, tá? Gente, de um dia para o outro. Fica mais gostoso ainda. Gente. Acabei de tirar o quentão do fogo. Olha essa aí na fumacinha. Olha que coisa linda. Olha as frutas. Olha que cor maravilhosa que ficou. Se você gostou da nossa receita. Se inscreve aí no canal. Clica no sininho. Para quando chegar as notificações. Você saber das receitas em primeira mão. E não deixa de olhar aí as receitas que tem aí. Bolo de fubá. Tem bolo de aipim. Bolo de carimã. E muitas outras coisas para você festejar o seu São João. Tá certo? Fica com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.